Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O novo método de você estar vendendo Um carro grátis Por 900 mil dólares Rapaziada Exatamente isso Esse glitch aqui, ele estava funcionando Só para o Xbox One Eu estava trazendo essa versão lá Infelizmente era só para Xbox Tá bom galera? Após atualização, como sempre A Rockstar fecha Por um lado os glitchs E acaba abrindo Ali as outras portas E galera, esse glitch aqui Ele voltou agora novamente Para o PS4 Está com a ajuda de amigo Mas é bem top É insano É muito fácil E vou ensinar para vocês agora Para fazer esse glitch aqui Eu estou aqui no PS4 Estou numa sessão de convite E a gente vai precisar De ajuda de um amigo Quem está me ajudando aqui É o Good Black Valeu parceiro Obrigadão pela força Comando Dicas do Sargento Então já mandar um salve Para a rapaziada Do DSGT Tamo junto Valeu demais A colaboração de todos A galera sempre apunha No canal Fechou Então vamos lá Galera O método é muito fácil Tá bom O que a gente vai precisar Como eu já falei Da ajuda de um amigo Vamos precisar ter a arena Dentro da arena Vamos ter que ter um RH8 Esse carro aqui Vende lá no site Da Legendary Tá bom galera É um carro gratuito Você compra ele gratuitamente Se você tiver a Social Club Feita na sua conta Muito fácil Para fazer a Social Club Vai pelo site Eu clico ali Em criador Vai já dar a opção De fazer a Social Club Beleza Então tá aqui Esse carro aqui É o RH8 É um carro da Benny Tá bom galera Então vocês vai ter que ter O mecânico Da Benny Ai mano Onde que faz isso Eu não sei Então tá Vem aqui Arena War Vem aqui Em renovar a oficina E mecânico Aqui galera Clica aqui em mecânico Eu não Não tem como eu mostrar Mas quando eu clicar em mecânico Vocês vai ver Três mecânicos Você compra o da Benny Mas eu já aconselho Você comprar já Os três mecânicos Tá bom Beleza Vai ter que ter a oficina Também Tá bom galera Tem que ter a oficina Tá Aqui da Arena War Beleza Galera É muito fácil O método É muito Muito fácil Tá bom Então É Eu vou dar setinha Para a direita Aqui galera Vou acessar aqui A mecânica Tá bom Da oficina E o que o meu amigo Simplesmente Vai poder fazer Vai fazer Simplesmente O que ele vai fazer O God Black Cola aqui Isso aí amigão Obrigado Galera Ele vai fazer agora O que eu vou mostrar Para vocês Ele vai apertar Start Ele vai vir aqui em GTA Online Serviços Jogar serviços É Deixa eu sair do carro Ele vai vir aqui em GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vai vir aqui em Missões E vai entrar no serviço titânico E vai ficar lá Tá bom Ele vai ficar lá Tranquilão Paradão na dele lá Até eu terminar aqui de fazer Beleza E galera O que eu vou fazer aqui Eu já vou entrar no carro Pode ver que ele já sumiu Mas daqui a pouco ele aparece Ele fica meio bugado Galera Eu vou fazer o que Vou dar a setinha para a direita Para acessar aqui A mecânica Vou vir aqui em cima De vender o veículo E clico mais uma vez Tem certeza que deseja vender o veículo? Beleza Galera Aqui é o seguinte Agora eu vou ir lá na party Vou ir lá na party Tá em cima aqui Tá vendo? Vou deixar em cima De entrar no jogo Entrar na sessão Galera Eu vou clicar aqui Para entrar na sessão Quando voltar a minha imagem Para cá Assim que aparecer Solicitando informação lá Eu já vou clicar aqui Para vender Tem que aparecer vendido Tá bom? O carro Tá galera? Que foi vendido Tá? É... É o seguinte Então vamos lá Ó Bem rapidinho Tá? Vou vir aqui ó Vou clicar para entrar na sessão Voltou para o jogo Solicitando informação Coloca para lá Veículo vendido Eu já confirmo alerta Tá galera? Eu só consegui fazer Esse glitch funcionar Dessa forma Confirmo o segundo alerta Galera E aí rapidamente Vocês já entram no carro Aqui ó Se já tiver dentro do carro Beleza Se vocês aparecer galera Do lado do carro Vocês já entram Rapidamente no carro Tá bom galera? Da seta para a direita Ai mano Eu entro no carro Eu sou expulso Sai para fora Sozinho E entra Beleza? Agora clica aqui Em melhorias da Benny É clica aqui Se você quer fazer Se você tem certeza Que deseja modificar O LG Para o LG Retro Personalizada Você conta Um Dois Três Quatro Cinco Aperta Bolinha 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 E clica para sair da oficina Deu tela preta Olha lá em cima a grana Molecada Tá? Novecentos e cinquenta e oito Oitocentos e cinquenta e oito mil Para vocês aí Pode ser que vai aparecer Novecentos e quatro mil Tá bom galera? Então isso aqui É uma venda de um carro Eu vou fazer novamente aqui Tá bom? Isso aqui é a venda de um carro Tá? Ai mano É infinito Posso fazer isso aqui E ficar ricão? Não Você vai entrar no limite de área Então faça isso Três a quatro vezes aí É por dia Tá bom galera? Por dia Tá? E dependendo do seu limite de área Ai mano Eu vendo seis carros por dia Então é a mesma coisa Que você vender seis carros por dia Tá bom? Então eu vou fazer novamente O meu amigo Ele tá bugado Ele tá lá no lobby Ele tá mostrando aqui Mas ele tá no lobby Do serviço titânico Ok? Então eu vou fazer de novo Eu vou vir aqui galera Vender Tem certeza né? Deixo aqui Só pra dar um clique Então novamente Vou lá ó Clico aqui pra entrar na seção Apareceu solução de informação Já confirmo Vendido Mensagem de alerta vai vir Tá bom galera? E aí eu já confirmo ó Confirmei rapidão Tá bom? Confirmei rapidão Vai vir a segunda Que é incapaz Porque a seção é de convite Como eu falei no Xbox O amigo tem que sair do lobby Antes de você aceitar o primeiro alerta Tá bom galera? Aqui aparece dentro do carro Beleza Tá galera? Comigo só deu Só deu certo assim Deve que aparecer vendido ali antes Se eu ficava clicando na mensagem de alerta lá Não ia não Beleza? Então vem aqui É... Clico mais uma vez aqui Tem certeza que deseja modificar para o elite retropersonalizado Conta 1, 2, 3, 4, 5 Aperta a bolinha 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 E clica para sair da oficina Tela preta Olha lá em cima lá de novo Molecada 858.800 Topzera Já pode descer do lobby aí O Good Black Beleza Vamos só encerrar aqui Já vendi dois carros Molecada Grátis Eu comprei Gratuito E faturei aqui Quase dois milhões Tá? Muito rápido Tranquilo O amigo só tem que ficar parado ali no lobby Tá? Galera Então isso é uma venda De um carro Tá bom? Não vai achar que é É massivão ali E tal Que o bagulho vai Não vai dar nada Que você pode cair no limite diário Beleza? Muito obrigado Good Black Valeu pela força aí Um salve aí Pro comando DSG Tem o Good Black aí Faz parte do comando Tamo junto Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto